Poetas e protetores 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 Depois saborou-te o pão, é beijar-te cada dia Ao cantar esta canção, baila-nos com a vida Como é que me gritará, todo homem é cantor Ao cantar esta canção, baila-nos com a vida Como é que me gritará, todo homem é cantor Ao cantar este é o rei de caixão armor no norte da pia, o malhar do ar var É o hino da alegria, mais um dia pelo amor Mano ao que ele diga, a malhar pelo calor, do seteiro à loira espiga. Ao cantar essa canção, velhamos com lágrimas, com ela que canta, todo homem é cantor. Ao cantar essa canção, velhamos com lágrimas, com ela que canta, todo homem é cantor. Lá no fundo do raleiro, o pão do amor é baixinho, eu sou o pão do moleiro, que afana do meu filho. No céu, a luz é janela, e no sol espalhar, é nossa terra e é trela, vem quando o caldo se cria. Ao cantar essa canção, velhamos com lágrimas, com ela que canta, todo homem é cantor. Ao cantar essa canção, velhamos com lágrimas, com ela que canta, todo homem é cantor. Tchau, tchau. Tchau.